Avanços tecnológicos e medicinais que a maioria das pessoas acreditavam que nunca veriam em suas vidas e muito menos neste momento, são reais e continuam a se desenvolver. Estas descobertas trazem consigo novas tecnologias e técnicas que só vão crescer e se aperfeiçoar com o tempo para tornar um mundo melhor para se viver. E hoje vamos te mostrar alguns desses avanços, mas antes de conferir, inscreva-se aqui no canal Mundo Desconhecido e também ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo nosso. Muito obrigado, agora vamos lá! Reconstrução de órgãos Pesquisadores da Universidade de Bristol e Liverpool estão trabalhando em uma tecnologia que promete reconstruir tecidos orgânicos, o que vai possibilitar a reparação de deformidades e danos nos tecidos e ossos, como por exemplo artrose ou ferimentos graves. Carne de laboratório A carne de laboratório já foi produzida e possui as mesmas qualidades da carne animal, mas ainda é necessário que o sabor seja estudado e melhorado. Mas os responsáveis dizem estar confiantes de que em cinco anos, a carne já vai estar à venda. Fusão nuclear O que poderia substituir o petróleo? Bom, um método que poderá ser usado será a fusão nuclear, que ao contrário da fissão, é limpa e muito mais potente. Isso é basicamente a maneira que as estrelas geram energia. Super inteligência Imagine uma Mega Power Skynet Atualmente as máquinas começaram a desenvolver este processo, como, por exemplo, reprogramar-se e construir novas máquinas a partir de uma inteligência artificial. Aprimoração humana O CRISPR é uma ferramenta de edição genética usada antes do nascimento. A probabilidade de que seres humanos geneticamente modificados comecem a nascer por ela não é tão absurda e nem está longe de acontecer. Cidades flutuantes Você lembra de Ojetsons? As casas deles eram flutuantes, mas isso não aconteceria na Terra. Ao contrário de Vênus, pois apesar da superfície do planeta ser inóspita, mais ou menos 50 quilômetros acima, é uma ótima região para se morar, tornando o Vênus muito mais receptivo que Marte. Próteses Reais Isso quer dizer que as próteses não apenas receberão sinais do cérebro para se moverem, mas também poderão enviar sinais de volta, como sensações, temperatura e até mesmo a pressão. Telepatia Atualmente, já é possível detectar e ler sinais cerebrais. O emparelhamento com a tecnologia significa que vamos ser capazes de ter computadores que serão controlados pelo pensamento. Tecnologia a favor dos olhos O uso da tecnologia a favor dos olhos não é uma novidade. Diversas pesquisas estão acontecendo neste exato momento para que você mantenha a saúde dos seus olhos e enxergue com maior conforto. A Sony criou uma tecnologia de captura de imagem e armazenamento de dados que serão realizados dentro da lente. Sensores ainda vão permitir que os movimentos dos olhos carreguem a bateria do dispositivo. E você o que achou desses avanços científicos? Compartilhe aqui a sua opinião nos comentários. E se você gostou deste assunto, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal Mundo Desconhecido e também ativar o sininho de notificações para que você não perca nenhuma postagem nossa. Muito obrigado por assistir a este vídeo e até a próxima!